Isso aqui, ó, ó, isso aqui, não, palavra do Messias, não, 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 vamos ouvir o quê? Aqui, ó, o que vem no seu próprio nome, a esse certamente o recebereis, é um movimento que é oposto ao Criador, ao Evangelho, esses caras não creem no Evangelho, e as pessoas estão seguindo esse cara que não crê no Evangelho. Agora, meu irmão, eu te pergunto, cara, a quem você vai receber? É o Messias, que vem em nome do Pai? É a palavra, é o verbo, é essa doutrina? Ou qualquer tipinho de gentinha, aqui, ó, que vem dizendo qualquer tipo de lorota pra enganar você? Eu não sei se você percebeu, mas eles estão falando muito dessa questão agora de união das religiões e crenças e amor. Amor, amor ao próximo, amor a todo mundo, e bababá, e bebebe, gente, esse é o discurso, entenda o que eu vou falar, até o final. É o discurso do diabo para tolerar a heresia e a falsa doutrina em nome de um pseudo amor, que não é amor agape verdadeiro, e sim tolerância com o erro, isso é ecumenismo. Veja as doutrinas que esses caras ensinam. Os caras se declaram satanistas, ocultistas, direto na cara dura, e vocês ainda seguem esses caras? E vocês se dizem crentes? Sério, meu? Vocês são crentes no diabo, não no Criador. Ai, porque tá falando do ritual do satanismo, do demônio, é isso que eu quero saber. Só falta você baixar as calças do demônio, e não vou nem falar o resto. É isso que tá faltando você fazer. O que você sabe da luz? O que você sabe da Bíblia? O que você sabe do Criador? O que você sabe do Messias? Nada! Agora, do diabo, do satanista, do ocultismo, do ritual, do pentagrama, do triângulo, dos iluminati, da moçonaria, das trevas, do capiroto, do diabo, aí você sabe tudo do seu desgraça. E aí? O que mais? Eu quero ver o trem da Suíça, o ritual das Olimpíadas, a simbologia do baralho. Meu, vai pro inferno logo que eu tenho lugar. Eu tô cansado, mano, disso, eu tô cansado dessa joça, cara. Tô cansado desse bando de bodes. Bando de bodes se comportam como bodes, vivem como bodes, falam como bodes. Tratam pai e mãe como bodes. Não dão o devido valor ao Messias, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Não conhece um atributo dele, acha que ele é só amor, que tem que tolerar tudo o que é erro. Os caras estão aí, defecando na cabeça de vocês, vomitando heresias, blasfêmias, se declarando satanistas, ocultistas, luciferianos, assumidos e vocês ainda seguem? É sério? Sério isso, cara? Vocês não merecem um pingo de sabedoria divina. Vocês não merecem um pingo de conhecimento bíblico. Vocês merecem o lago de fogo. E é pra lá que vocês estão indo. Porque vocês estão recebendo esses caras e rejeitando o Messias. Tá aqui o texto. Claro como água cristalina. E aí quando chega alguém falando a verdade pra todos, que as pessoas precisam ouvir, ainda xinga. Ainda xinga. Não gosta. Eu tô com milix. Eu não sei você, não gosta do que eu falo, cara. O teu julgamento no dia do juízo final já tá guardado. Todo o teu, a tua pseudo conclusão, o teu julgamento errôneo, as tuas atitudes estão sendo escritas nesse exato momento, anotadinhas pro livro das obras, Apocalipse capítulo 20, e você vai ser julgado segundo as suas obras. Agora, a minha sinceridade, a verdade que eu transmito, e isso tem a minha consciência limpa, que a minha parte eu fiz, tô fazendo e continuarei fazendo. Porque essa é a minha missão. E a missão de vocês é o quê? Vamos lá assistir o satanista. Vamos lá ver o ritual do ex-satanista. Nossa, sacrifício humano. Essa é a missão de vocês, né? É a missão desse pseudo crentelho atual, cara. Que não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. E as vozes da cabeça, hã? O cara dizia, eu escutava uma voz na cabeça, porque Deus falou comigo. Pá, mas que legal, cara. Deus fala na cabeça dele. Todo mundo leva o cara como exemplo, né? O nosso, o cara é um exemplo. Transformação de vida. O cara falava direto, né? Ritual. Demônio. Demônio era gelado, eu toquei nele. Eu era um candidato a ser anticristo. Não porque não sei o quê. Não porque quando você recebe a vida, vida em abundância, Jesus transforma e não sei o quê. E aquele que anunciou o evangelho, que viva o evangelho, tá, pessoal? Então, doação de pix que você deve me dar é bíblico, tá? Esse mesmo cara que as pessoas diziam que era, nossa, fantástico, famosíssimo. Esse cara tira a própria coelhinho da Páscoa, Papai Noel, vida. Que exemplo, hein, a ser seguido. É um exemplo a ser seguido, cara. Quantos mais já não levou? O primeiro filho também tirou a própria. A ex-mulher tirou a própria. Agora ele tirou a própria. E durante tudo isso, em 2021 para 2022, o filho da irmã Renata tirou também a própria, se jogando de uma ponte. E aí, ficou uma semana, não morreu na hora. Ficou uma semana internada, não tem no hospital, até morrer. E aí? Até hoje essa mãe sofre. Tem depoimento dela chorando. Vocês não fazem ideia. Aí o problema é quem? É eu que falo a verdade sobre isso. O problema é o coitadinho do ex-satanista que influenciou todas essas pessoas a tirarem a própria também. Pelo amor! Vão ter vergonha na cara? Cambada de bode mequetrefe! O dia dos juízos aguarda! Vocês serão julgados! E o julgamento não vai ser leve, vai ser pesado! Vocês estão sendo coniventes com as trevas, que a Bíblia fala em Efésios. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas antes, porém condenai-as! E aí? As pessoas, o quê? Esses ditos da igreja, crentes hoje, estão condenando? Não! Estão se acumulando com elas? Estão se amalgamando as trevas? Isso é vergonha, cara! Que tipo de cristianismo é esse? Vocês estão bem onde Satanás quer que vocês estejam achando que são salvos, quando já estão condenados, cegos guiando cegos rumo ao abismo. É exatamente aí que Satanás quer que você esteja, enganando você com meias verdades. Mas esse discurso invólucro de Bíblia, de demônio, a tribulação, o apocalipse, oh, vai vim, aí é perseguição, vai vim, agenda não sei qual, oh, eles falam isso. Sim, de fato vai vim, mas eles só falam isso e isso não converte! É exatamente aí que Satanás quer que você esteja! Que vai vim tribulação, que vai vim perseguição. Todo mundo já sabe, meu irmão. E a tribulação não converte ninguém. O exemplo está em Apocalipse, quando fala que as grandes pedras vão cair do céu e vai ser uma saraivada enorme. E a Bíblia diz, nem assim os homens se arrependerão das suas idolatrias, das suas blasfêmias, dos seus pecados. Satanás quer que você fique seguindo esse bando de mequetrefe enganador que fala meias verdades? Desde que você não ouça o evangelho da graça e do reino? Desde que você não se converta? É exatamente aí que Satanás quer que você esteja. Vocês estão entendendo o nível do problema? Esse é o nível. As pessoas não recebem o Messias, não recebem a luz. Sã doutrina, verbo, eu vim, em nome de meu pai, quem é o Messias? O verbo, a palavra. Você não está crendo na palavra, você está crendo em outro que está vindo em seu próprio nome falando que ele acha sua opinião errônea e recebendo este, certamente o recebereis. Por quê? Porque está falando meias verdades. O cara dizia que ouvia a voz do Criador de Deus. Eu te pergunto como é que o cara que ouve a voz do Criador pega e tira a própria coelhinho da Páscoa, Papai Noel, vida. Essa é a voz do Criador que faz você ficar sem filho, sem esposa e sem a tua própria vida, porque foi isso que ele perdeu. O filho tirou a própria, a ex-mulher tirou a própria, ele tirou a própria e ele induziu outros a tirar também, dizendo que não era pecado que o Criador podia perdoar e a pessoa poderia ser salva, mesmo tirando a própria, foi por isso que o filho da irmã Renata tirou e se jogou da ponte. É esse tipo de gente que é o exemplo para as pessoas seguirem? Todo mundo agora está assim, nossa, tadinho dele, ele deixou um legado, nossa, ele deixou um legado na internet, meu, na boa, sério, cara, é de vomitar isso. Que legado, meu, que legado, legado do quê? Legado de vergonha, legado de mau exemplo, legado de quem nunca pregou o evangelho e dizia que pregava. O que a Bíblia fala, que é maldição, as pessoas estão achando que é legado, que é benção, que é exemplo a ser seguido. Que loucura é essa, cara? Isso é loucura! Sinceramente, pessoal, estou extremamente cansado de ficar explicando para as pessoas que a grama é verde. Eu só sei que a maioria está indo para o logo de fogo, de tobogã, achando que são salvos.